brasileira e corintiana. Um dia, minha esposa vai a uma loja, tem muitas camisas, falo com ele, qual camisa você quer? Ele direto vem pegar essa camisa. Não tirou dois dias, ele usa essa camisa, né? Kazem chega para disputar uma vaga no ataque, setor que o Corinthians mais se reforçou até aqui. Além dele, contratou o Jô, que estava na China, e o Luíde, que atuava pelo CRB. Mas, por hora, a grande preocupação dele é com o português. Kazem fala portunglês, uma mistura de português com inglês. Eu não moro na favela. Entende? Não, não, it's not like I say in English, I am from the favela. No, I'm not from the favela. But I understand everything because where I'm from is very important. Porque eu vi uma comentada. Ah, ele não favela. Não, eu não favela. É, eu conheci. Entende? Eu sabe, I understand. E o português? Meu português é bom, para a minha opinião. Porque eu sou, não, sério, eu sou aqui, cinco meses, né? Ó, vocês têm muito de frente. Ó, eu falo com você, um contra um, sozinho, é bom. É um grupo, é difícil porque... Tá, eu não concentrado, minha cabeça é fria, confusada. Kazem tá emocionado por jogar no Corinthians. Não há palavras para descrever o momento. Seja lá em qual for o idioma, né? Não diz respeito para outros times, é aqui uma coisa de frente, é uma coisa especial. Não pode explicar.